Salve salve rapaziada, esse ano mais um videozão pra vocês, naquele modelo, naquele naipe, que é nóis Rapaziada, pra você que é novo no canal, já deixa seu like, inscreva aí abaixo pra fortalecer, fechou meus manos E hoje é o seguinte rapaziada, mais um videozão de Elite Motos 2 aí pra vocês Como eu falei mais cedo rapaziada, que eu ia tá encostando aqui, ia tá pegando a Twister 300 Demorou meus manos pra gente tá dando um talentão nela, pra gente tá dando uma bota Tá dando uns graus, umas fugas, demorou meus manos Já tamo aqui ó, com a nossa camisetona, naquele modelo rapaziada, camisetona do GLM aí Recém lançada aí no Elite Motos 2, tá ligado? Mano, muito, muito, muito top véi E pra você que não viu rapaziada, também saiu a nova atualização né meus manos Pra você que não assistiu o vídeo de mais cedo, vou tá deixando aqui no card, demorou só você clicar Ou na descrição, pode falar meus manos Então é isso rapaziada, o que veio na atualização foi duas motos novas né E hoje a gente vai tá dando um talentão aqui na nossa CB Twister 300 né rapaziada CB 300F, como é que chama mano? Twister 300? Deixa aí nos comentários rapaziada Mano, essa moto aqui tá muito, muito bonita véi A Honda lançou de verdade o foguete meus manos Tá um ligue rapa, que top mano Ih, foi adicionado aqui o Elite Motos né meus parceiros Mano, que top véi Então é isso, vamos tá dando um rolezão aqui com a Bruta E acompanha meus parceiros Uma camisetona, ficou chave mano Morromcão dela, vamos ver Melodia rapaziada, ó Ai calica Vamos de marcha mano Primeira pessoa dela rapaziada, o painel tá azulzinho Tem as luzes ali ó, igualzinho mesmo a Twister mano Muito, muito top véi Mandou É melodia meus parceiros E lembrando rapaziada mano Fica atento no canal Demorou meus manos Que vai vir só novidade pedrada mano Pedrada, pedrada, pedrada Acompanha E breve, breve vai ter Comparações aí de motos Tá ligado Mano Muito, muito top véi Nós já vamos parar de enrolação rapa Vamos tá encostando aqui na oficina mano Ver como é que a gente consegue deixar a nossa tutu né Tutu 300 Ai calica Fala 300 rapaziada Bom, já chegamos aqui né meus manos Naquele modelo, naquele naipe Vamos tá começando né E aí, será que nós mudamos a cor da braba rapaziada Mano A Twister se eu não me engano saiu prata Prata, é, amarelo Vermelho rapaziada Morou? Vamos ver como é que ela fica azul mano Tá ligado? Porque azul é uma cor muito top hein mano A gente tá colocando na nossa Twister Vermelho Vermelho ela já vem né Rapaziada, mano O azul mais top que eu achei Acho que foi esse daqui hein mano 39 Não tá vendo aqui Olha mano Dá pra trocar as cores das outras Das outras peças rapa Mano, mas acho que não vai ficar tão da hora não mano Essas outras peças aqui tem que ser preta mesmo Tá ligado? Se pintar de outra cor mano Não vai ficar tão da hora Aí rapaziada Mano Primeira Twister azul Fiz Que extra rapa Mano, que top véi Dá um ligue Ó, ela fica bonita até com as rodas brancas mano Se deixar as rodas brancas ó Vamos ver Ó, as rodas douradas Fica bonitinha Fica pequeno Um Subaru, tá ligado? Vamos ver Ó As rodas Rodas cor de ouro né Essa daqui é amarela Essa daqui são as cores de ouro ó Tá voltando Vamos ver como é que ela fica nessa visãozinha aqui ó É, fica bonitinha Tem rapa Vamos ver a branca mano Ó rapaziada Tem 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 um tom de preto aqui mais claro né mano Tem ó Tem esse tom de preto Aí tem um branco Cinza Aí tem esse preto brilhante aqui ó Tipo um black piano Tá ligado? Fica bonito também pretão mano Mas eu acho que minha preferência é a branca hein rapa E aí Deixa aí nos comentários meus manos Olha que top véi Como é que ficou o twistão Ai calica Vamos tá colocando a branca lá agora Vamos ver como é que vai ficar a branca mano Ó a branca rapaziada mano Acho que a branca chamou mais atenção velho Deu uma destacada a mais tá ligado? Porque se fosse toda preta mano Eu acho que não Iria casar tanto né mano Vamos ver se chegou O capamento pra ela Não temos hein rapa Escape mano Traseira Já tá sem naquele modelo Frenteira também Ai calica Projetor de mão Não vou tá colocando rapaziada Tá mudando esse retrovisor aqui Vou tá colocando o GF800 Baixinho Olha como é que a twistona tá ficando mano Roda eu não vou trocar né rapaziada ó Tá deixando a pé de galinha mesmo Que é uma das rodas mais top que tem aqui no Elite Motos 2 E é isso rapaziada Mano Twistão tá finalizado Aquele modelo mano Ó como é que ficou bonito Combinou até com o painel azul rapaziada Moto azul combinou com o painel azul mano Que top véi E aí rapaziada Meus manos Deixa sua nota aí nos comentários Demorou? O que você achou aí Da primeira Twister 300 azul Hein meus manos Acho que essa moto aqui Tem bastante configuração de cor pra ela Tá ligado? O negócio que eu não recomendo você É tipo mudar a cor da traseira E a cor da asa mano Porque senão vai ficar Muita informação Tá ligado? Mas se for seu gosto mano Você troca E marcha mano Tá louco Ficou bonito hein rapaziada Vamos ver como é que a bichona tá Combinou até com o painel né mano Deve tá maluco Tome Ai calica Vamos de marcha meus manos Acompanha Toma Tá andando bem hein rapaziada Trezentona mano Tá maluco mano Que top véi Olha Pois dá pra puxar um grau Minha mãe hein rapaziada Vambora hein meus parceiros Mano quanto tempo hein rapa Mano do céu véi Será que eu sei dar fuga ainda? Acompanha Toma Ai calica Aquele modelo véi Vamos te ver É que pega rapa Vamos Mano Cê é louco Saudade de fazer isso aqui hein rapa Pera Eu ia pegar Um de marcha Tô louco rapaziada A bichona tá empolgada hein mano Ô louco Puga eletrizante Comandante Hamilton Vou lá pra trás hein rapa Paga nóis Esse é tudo meus parceiros Ai calica Cê é louco rapa Mano Que top véi E aí meus manos Que que vocês acharam rapaziada Da Twister 300 hein mano Que chegou aqui no Elite Motos 2 pra nós hein mano Que top mano Moto muito bonita véi Tá ligado Muito muito da hora mano Cê é louco Eles acertaram em cheio nessa moto aqui Ficou muito muito top véi Eita que a moto logo danificou já mano Nem bati véi Deve ter sido que eu fiquei pulando rapa Certeza 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 Então é isso meus manos Espero que vocês tenham gostado do videozão Deixa aquele like Se inscreva no canal pra fortalecer Fechou rapaziada Hoje colamos aqui no Elite Motos 2 Novamente pra vocês Hoje trouxemos aqui né rapaziada A nova Twister 300 Que chegou aí no jogo pra nós Ó modificamos ela Tá ligado Deixamos a bichona azul As rodas brancas Corro muito muito top meus manos E lembrando rapaziada Deixa aí nos comentários O que vocês querem que eu trago Com a Twister 300 né meus manos Com certeza aí já vai vir bastante novidade Então fica atento aí no canal Demorou meus manos E é nóis rapaziada Valeu Falou E fui meus manos E é nóis rapaziada E é nóis rapaziada E é nóis rapaziada